...condenar os réus, Flordelis e Santos de Souza para a prática dos delitos previstos dos artigos 121... Veja o momento em que Flordelis é condenada a 50 anos de cadeia. Antes da notícia, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Nesse último domingo, a ex-deputada Flordelis, como já foi noticiado em diversos meios de comunicação, foi sentenciada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, crime esse que ocorreu em junho de 2019. O pastor teve a vida tirada no dia 16 de junho de 2019. A princípio, Flordelis chegou a alegar que se tratava de uma tentativa de assalto, todavia as investigações apontaram que se tratava de um homicídio. O vídeo registrado pelo jornal O Globo exibe exatamente o momento em que a magistrada Neares dos Santos Carvalho Arce, da terceira vara criminal de Niterói, lê a sentença. Ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideológico falso duas vezes em continuidade subjetiva e associação criminosa armada. A ex-deputada foi julgada pelo tribunal do júri, composto por sete jurados sorteados entre cidadãos alistados. Venha somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias multa. Então é isso. O que você achar da condenação de Flordelis? Acha que foi justo ou merecia mais tempo? Diz aí sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho